E nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Vênus vai descobrir a doença de Tom de uma forma chocante e vai entrar em desespero com a possibilidade dele morrer. A mocinha vai entender o motivo que levou Tom a terminar com ela, mas Vênus vai afirmar para o amado que não vai desistir tão fácil assim. Assim, Vênus vai conversar com o neurologista que cuida de Netuno e vai descobrir uma cura como um verdadeiro milagre. Vênus afirma, então quer dizer que isso aqui pode ser a cura para o Tom? É isso? Meu Deus, mas é muito melhor do que eu imaginava. Eu estava apavorado com a possibilidade de perder o Tom. Tom vai ficar impressionado com a forma que Vênus conseguiu contornar a situação e faz uma promessa para a amada. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Vênus ainda não se conformar que Tom terminou com ela. A mocinha não vai conseguir tirar o fato da cabeça de Tom, simplesmente não querer falar a verdade para ela e ficar inventando um monte de história. Vênus está tão distante com isso que nem consegue se concentrar no trabalho na galeria. Electra percebe que a irmã está muito distante e pergunta Vênus, está tudo bem? O que está acontecendo? Você mal está conseguindo atender as mesas direito? Vênus respira fundo e fala Ai, Electra, eu sei que eu devia estar focado no trabalho, mas eu não consigo tirar o fato que o Tom terminou comigo. E nem consegue explicar direito o motivo. Electra franza a testa e comenta É, realmente essa história está muito estranha. Você precisa ir conversar com ele de qualquer jeito, Vênus. Acho que é a melhor coisa. Vênus retruca Ah, e você acha que eu não tentei? Eu fui atrás dele. Eu implorei para ele me dizer a verdade. Mas ele vive desviando. Mas Electra insiste É, mas eu acho que você deve insistir mais. Poxa vida Vocês iam se casar, iam formar família. Ele não pode te tratar dessa maneira. E simplesmente esquecer que você também tem sentimentos. Vênus gosta da ideia E afirma Você está certo, Electra. É isso mesmo que eu preciso fazer. Se o Tom acha que eu vou desistir de saber a verdade, ele está muito enganado. Isso sim. Electra apoia a irmã para que ela saiba de toda a verdade. Sobre o que está acontecendo com Tom. Vênus se despede da irmã. E decidir até a casa de Tom ter uma conversa muito séria com ele agora mesmo. Enquanto isso, Wilson faz uma visita para Tom na casa do skatista. E eles vão conversar no escritório, para que ninguém escute a conversa deles. Wilson encosta a porta do escritório ao entrar. E pergunta E então Tom, você já decidiu o que vai fazer da sua vida? Você não pode ficar assim. Tom respira fundo e afirma Ainda não, Wilson. Eu penso e penso. E acho que não vou ter como escapar daquela cirurgia. Wilson comenta Pelo que aquela médica disse. Essa realmente é a sua única chance de cura. Tom solta uma risada debochada. E fala Uma chance de cura muito baixa. Você quer dizer, né? Eu posso sair cheio de sequelas dessa cirurgia. Isso se eu sair vivo. Isso sim tem muito mais probabilidade de acontecer. Wilson coloca a mão no ombro do amigo. Para poder consolar ele. E responde Eu sei que está sendo uma barra, Tom. Mas essa é a sua única chance de sobreviver. Mesmo que baixa. É melhor do que não fazer nada. Deixar esse aneurisma aí. E ele estourar na frente de seus filhos. Ou dos seus pais. Tom balança a cabeça. Desesperado. E comenta Nem fale uma coisa dessas. Nem de brincadeira. Se isso acontecer. Vai ser um trauma para todo mundo. Wilson concorda e afirma que é justamente por isso. Que ele acha melhor que Tom conte para a família dele. E marca a cirurgia o quanto antes. Ao mesmo tempo que isso. Vênus chega na casa de Tom. E se surpreende ao ver que a porta não está fechada. E sim entre aberta. A mocinha abre a porta e fala. Brenda! Ramon! Tom! Tem alguém em casa? Vênus fecha a porta logo em seguida. Estranho o fato de ninguém ter respondido. E a porta não estar 100% fechada. A mocinha cruza os braços. E comenta para si mesma. Que estranho! Mas se não tem ninguém em casa. Será que a casa foi assaltada? Mas é nessa hora que Vênus ouve vozes vindo do escritório. E se aproxima da porta dele. Para ver quem está. Mas assim que se aproxima. Ela recuhece na hora as vozes. E percebe que se trata de Tom e Wilson. Vênus fica atrás da porta. Ao ouvir o que parecia ser uma discussão. Enquanto dentro do escritório. Tom fala. Eu sei disso Wilson. Mas eu tenho medo de fazer essa cirurgia. Wilson passa a mão no cabelo. E comenta. Eu sei disso meu amigo. E eu também estou com medo por você. Mas você não pode ficar com essa bomba relógio na sua cabeça. Sem fazer nada. Não pode ser uma opção a ser levada em consideração. Tom bufa de desespero. E afirma. Eu sei disso. Mas é muito difícil de saber que tem um neurisma gigante na minha cabeça. Que eu operando ou não. Posso morrer do mesmo jeito. Vênus acaba ouvindo tudo aquilo atrás da porta. E entra em desespero. A mocinha regala os olhos. Horrorizada. E nem pensa duas vezes. Vênus abre a porta do escritório com tudo. E fala. Como é? Você tem um neurisma Tom? Tom e Wilson levam o susto daqueles ao verem Vênus ali. E o skatista comenta. Vênus? Eu não sabia que você estava aí. Horrorizada. Vênus passa a mão no cabelo. E responde. É. Pois é. Eu acabei de chegar. E ouvi você dizendo que tem um neurisma gigante na cabeça. Que pode morrer na sala de cirurgia. É isso mesmo? Tom olha desesperado para Wilson. E sem saída, Tom confessa tudo. É verdade, Vênus. Eu descobri tem pouco tempo. Vênus não consegue segurar as lágrimas ao ouvir aquilo. E fala. Ah, não. Não é possível, Tom. Você não pode estar falando sério. Tom se preocupa com a reação de Vênus. E afirma. Eu não queria que você ficasse sabendo dessa forma. A última coisa que eu queria era ser mais um problema na sua vida. Desesperada. Vênus encara Tom. E sua ficha cai na hora. A mocinha então sugere. Então quer dizer que foi por isso que você terminou comigo? Porque não me contou nada. Tom se emociona na hora. E fala. Eu não queria ser mais uma preocupação para você, Vênus. Eu não queria que você sofresse sabendo que eu posso morrer a qualquer momento. Ou que possa não sair inteiro de uma sala de cirurgia. Aos prantos. Vênus retruca. Ah, mas sofrer porque você terminou comigo eu posso, né? Tom responde. Pelo menos com isso, você vai poder seguir com a sua vida. Não vai ficar preso a mim. Vênus nem pensa duas vezes. E dá um abraço apertado em Tom. Fazendo com que ele fique todo emocionado com a forma que ela o trata. Vênus segura o rosto de Tom com as duas mãos. E afirma. Eu não estou preso a você. Você não vai ser um preso na minha vida. Você é o meu amor. E eu não vou desistir de você. Tá me entendendo? Tom fica tocado pelas palavras da amada. E fala. Vênus, eu ainda acho que seria melhor que você. Mas Vênus coloca sua mão na boca de Tom. E afirma. Nada disso. Eu não vou deixar você passar por isso sozinho. A gente vai levar os seus exames para um outro médico examinar. Tem que ter alguma saída. E nós vamos achar isso juntos. Tom faz carinho no rosto dela. E afirma. Não, meu amor. Não é tão simples assim. O Wilson já levou meus exames para um neurologista amigo dele. E ele falou a mesma coisa. E Wilson confirma. E fala. É verdade, Vênus. Ele disse a mesma coisa, infelizmente. Vênus fica desesperada quando ouve aquilo. Até que algo passe em sua cabeça. A mocinha comenta. Não é possível. Eu não aceito isso. Tem que ter alguma coisa. Só se a gente fosse um outro médico. Tom passa a mão na cabeça. E fala. Mas não tem necessidade, meu amor. Você só vai se machucar ainda mais com isso. Vênus rebate. Não interessa. Eu falei que não vou desistir. Tem um neurologista que cuida do caso do Netuno. Tenho certeza que ele vai poder te atender. Tom tenta de todas as formas fazer com que Vênus mude de ideia. Mas não consegue. Ela insiste que Tom precisa tentar de todas as formas sair desse pesadelo. Nem que seja apenas para tentar. E que ele não pode se entregar dessa maneira. Depois de muita insistência. Tom aceita ir com Vênus até esse neurologista. Para que ele possa examinar o seu caso. No dia seguinte. Vênus leva Tom até o consultório do neurologista. E fala. Então doutor. Esse é o meu noivo. Eu já trouxe o Netuno aqui. E você já ajudou bastante ele. Queria ver se podia ajudar o Tom também. O médico afirma. Claro. Em que posso ajudar? Tom passa a mão na cabeça. E afirma. Então doutor. O meu caso é um pouco mais complexo do que o Netuno. Porque eu tenho aneurisma muito grande em uma região do cérebro. Que é bem difícil de operar. Eu até posso fazer a cirurgia. Mas a chance de dar errado. E eu ter sequelas ou morrer é muito grande. Tom entrega os seus exames para o médico. Enquanto Vênus fica esperançosa em uma resposta positiva do médico. O médico analisa todos os exames que Tom realizou. E comenta. É realmente esse aneurisma está muito grande mesmo. E numa área crucial da parte esquerda do seu cérebro Tom. Tom confirma em um semblante triste. E fala. É eu já sabia doutor. Mas Vênus não desiste tão fácil assim. E comenta. Mas doutor. Será que não tem nada que a gente possa fazer? Algum método novo. Não sei. Mas tem que ter alguma coisa. Não é possível. O médico abre um sorriso. Ao ouvir o que Vênus disse. E afirma. Então. Para falar a verdade. Tem uma coisa que possa ser feita assim. Tom e Vênus arregalam os olhos surpresos. E o skatista pergunta. Como assim doutor? O médico responde. É que hoje em dia existe alguns medicamentos. Que pode ajudar a diminuir o tamanho de aneurisma. De um aneurisma grande como o seu. E quanto menor ele for. Melhor vai ser o resultado da cirurgia. Tom se sente esperançoso pela primeira vez. E comenta. Então com isso eu não corro o risco de morrer ou ter sequela? O médico responde. Nem um pouco. A cirurgia passa a ser muito mais segura. Vênus segura a mão de Tom com força. Como se estivesse comemorando. E pergunta. Ai doutor. E que remédio maravilhoso seria esse? O médico então fala. É o mesmo que o Netuno está usando para a memória. Ele também serve para controlar a pressão arterial. E com isso. O aneurisma diminui de tamanho. Vênus fica surpresa com o que ouve. E comenta. Nossa. Mas então. É muito mais simples do que eu pensei. A gente pode pegar esse remédio com o Netuno mesmo. O médico prescreve a receita do remédio. Para que Tom também consiga comprar esse medicamento na farmácia. E o skatista agradece demais o médico por isso. Vênus também se despede do médico. E eles vão embora. Do lado de fora. Vênus sorri. E afirma. Viu? Eu falei que nem tudo estava perdido. As coisas não são assim. Tom respira ainda mais aliviado. E fala. Nossa. Eu nem sei o que dizer. Quem diria que o mesmo remédio que o Netuno está usando. Poderia me salvar desse jeito. Vênus sorri. E afirma em um tom meio irônico. Pois é. Está vendo? E você querendo me jogar fora da sua vida. Só porque achava que estava condenado. Tom sorri de uma forma tímida. E pede. Ai, me perdoa Vênus. Eu não devia ter terminado com você daquele jeito. Eu realmente achei que estava protegendo te deixando longe dessa história toda. Vênus retruca. É, mas como a sua noiva, eu preciso saber das coisas que acontecem com você. E no final das contas, deu mais do que certo. Tom sorri e promete. Isso é verdade. É por isso que eu prometo para você que eu nunca mais vou fazer uma coisa dessas, tá bem? Eu te juro, você vai ficar do meu lado para sempre. Vênus sorri e afirma que não ia conseguir ficar brigada com Tom por muito tempo. Os dois se beijam apaixonadamente e reatam o noivado. Mas Vênus pede que Tom comece esse tratamento hoje mesmo. Para que possa marcar a cirurgia o quanto antes. Assim eles se livram desse problema. E Tom concorda. Afirma que vai fazer isso mesmo. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.